Nessa leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Registro e agradeço a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira, senhor deputado Roberto Andrade e, remotamente, a presença do deputado Graicon Franco. Passa-se a primeira fada do DIG e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Requerimento do doutor deputado Beatriz Serqueira, que requer retirada de pauta. Requerimento em comissão 9.409, de 2021. Requer ser retirada de pauta o projeto de lei 1.462, de 2020. Em votação, requerimento. As senhoras e os deputados, senhores deputados, desejaram votar contrariamente o requerimento de gentileza manifestar-se. Novo manifestação. Novo manifestação. Está aprovado o requerimento. Retiro por falta de pressupostos regimentais o projeto de lei 2.658, de 2021. Projeto de lei complementar nº 68, de 2017, em primeiro turno. Dispõe sobre o pagamento de diárias no âmbito do Estado. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Roberto Andrade. É quem conserta a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei complementar nº 68, de 2017, dispõe sobre o pagamento de férias, pagamento de diárias no âmbito do Estado de Minas Gerais. Entendemos que a proposição em análise busca densificar os princípios constitucionais da igualdade, da impessoalidade na administração pública e por isso tem fundamento de validar no artigo 5º, capítulo 37, ambos da Constituição Federal. Como bem destacado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Por outro lado, entendemos correta a apresentação da emenda supressiva e sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça, pois o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto realmente dispõe sobre matéria reservada à iniciativa legislativa do Governador do Estado, bem como ressaltado pela Comissão Precedente. Por isso, é de reconhecer que a proposição é meritória e útil, portanto, contribui para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico em vigor. Em fase do exposto, somos pela aprovação do 1º do projeto de lei complementar nº 68, barra 2007, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer sobre a mesa, propostas de emenda nº 1, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Artigo 1º. Acrescenta-se o seguinte artigo 156-A e parágrafos seguintes à Lei Estadual nº 869, de 5 de julho de 1952. Abre aspas. Artigo 156-A. Serão concedidos ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, férias-prêmios com duração de três meses a cada cinco anos de exercício, a cada anos de efetivo exercício de serviço público estadual, sendo admitida a conversão em espécie, pago a título de indização, quando a postadoria ou quando requerida pelo gozo e indeferida. Parágrafo 1º. Direito do servidor ao recebimento das férias-prêmios convertidas em espécie até seis meses após a publicação do ato de sua postadoria. Parágrafo 2º. Servidores que se encontraram na eminência e se afastarem para a postadoria terão o direito de gozar das férias-prêmios adquiridas. Parágrafo 3º. Na hipótese de indeferimento do gozo de férias-prêmios por motivo de necessidade de serviço público, o servidor terá garantido o seu direito à conversão em espécie, pago a título de indenização. Fecha aspas. Emenda nº 2, também de autoridade deputada Beatriz Serqueira. Acrescente-se onde convier. Abre aspas. Artigo. O Poder Executivo do Estado divulgará mensalmente o cronograma de pagamento das férias-prêmios convertidas em espécie, servidores civis e militares do Estado, observando-se a data cronológica da aquisição do direito do servidor. Fecha aspas. Em discussão, parecer, com as emendas. Para discutir, conceder a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Eu quero, presidente, compartilhar com os colegas parlamentares... Deputado, só um minutinho. Eu vou pedir ao relator para opinar sobre as propostas de emenda. A gente já faz discussão das emendas com o relatório. Com todo respeito à autora das emendas, deputada Beatriz Serqueira, nosso parecer é pela rejeição das duas emendas. Tem vossa excelência a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. O objetivo é exatamente explicar o que motivou a apresentação dessas duas emendas. de conhecimento da maioria dos colegas parlamentares, porque os profissionais da educação buscam os diferentes gabinetes, no sentido de reclamar sobre os seus direitos. E o governo do Estado, de forma sem explicação, sem diálogo, sem que a gente compreenda o que o motivou, ou fez a completa suspensão do pagamento de um direito, que é o direito de férias-prêmio, ou faz de forma desordenada, de modo que a gente desconhece os critérios que fazem com que ele estabeleça o pagamento. O fato é, colegas, que a gente está sob o risco das nossas professoras morrerem sem receber um direito, porque esse pagamento, ele não é para todos, ele está vinculado ao momento que a pessoa se aposenta, e ao se aposentar, ela adquire o direito de receber esse pagamento de férias-prêmio em espécie para quem adquiriu, que não é todo mundo da educação. Aí, mesmo com o direito adquirido, o governo não diz quando, não diz como, não planeja. Não está correto esse comportamento do governo do Estado. Os senhores são testemunhas de quantas vezes a gente tem questionado o governo, tem cobrado o cronograma, não é correto o tratamento que o governo tem dado aos profissionais da educação, sendo que a gente acompanha outras secretarias, e em outras secretarias, esse processo de concessão e pagamento de direitos tem acontecido. Então, por que nós apresentamos isso? Primeiro, porque o projeto de lei complementar 68 trata de uma obrigação do governo junto a servidores, que é o pagamento de diárias, no âmbito do Estado. Segundo, essa alteração só poderia ser proposta no âmbito de uma lei complementar, e o projeto que nós estamos discutindo é um projeto de lei complementar. Então, foi o lugar, dado o conteúdo do projeto, e dada a sua natureza, que é um projeto de lei complementar, que nós apresentamos as duas emendas. A primeira emenda diz exatamente de um prazo. Não é possível que a professora, depois que se aposente, ela morra, e os seus herdeiros, que vão receber um direito que ela adquiriu em vida, mas que por uma displicência, desorganização, ou simplesmente por ignorar a vida dessas pessoas, o governo do Estado não está concedendo o que lhe é de direito. Então, é um prazo. Na verdade, o que nós estamos tentando estipular é uma regra para que o governo se organize. Olha, depois que você aposentar a professora, você tem seis meses para quitar com ela aquilo que é direito dela. É preciso que as pessoas tenham um planejamento. Não pode continuar sendo tratado como o Estado está tratando esse direito. E a segunda emenda, nós já aprovamos o mesmo conteúdo em forma de diretriz ao orçamento, hoje pela manhã. Foi, inclusive, uma emenda do deputado Dalmo Ribeiro, a quem parabenizo, que ele apresentou essa discussão na diretriz orçamentária, que já foi aprovada. Então, o que nós queremos é, no âmbito de uma legislação, além da própria diretriz do orçamento, que nós tenhamos o cronograma. O que a gente quer, gente, é um planejamento. Nós estamos na administração pública, que segue princípios da impessoalidade, o princípio da transparência, o princípio da... princípios que precisam ser respeitados. E é por isso, então, que a gente pede um planejamento. O governo precisa ter um cronograma de pagamento. Não pode suspender, pagar de forma discricionária, como a nossa categoria tem enfrentado. E é uma situação muito peculiar da educação. Nós temos sido muito procurados, vários gabinetes têm sido procurados. Eu sei que é uma matéria comum a muitos parlamentares. Então, por isso que eu apresentei essas emendas, porque o conteúdo diz respeito a um dever do Estado, junto com seus servidores, e precisaria ser num projeto de lei complementar, porque se trata, então, de alteração de lei complementar. E eu peço, faço apelo para que nós possamos tentar avançar no sentido de resolver essa demanda, que ela está aí batendo as nossas portas, porque é um direito das nossas trabalhadoras em educação, notadamente as nossas professores, que adquirem o direito, o Estado não paga, não diz quando vai pagar, não tem um planejamento, e aí as nossas professoras morrem sem ter o pagamento de uma coisa que lhe é de direito, porque ela já adquiriu esse direito. A gente não está acrescentando direito, a gente não está inovando, a gente não está acrescentando pessoas a um direito já concedido a outros servidores. Nós só queremos que o governo tenha prazo e cronograma para cumprir o que era obrigação dele. Eu acho que essa é a síntese das duas emendas, e eu peço o apoio dos colegas parlamentares pela sua aprovação aqui na administração pública. Obrigado, deputada. Continua a discussão da matéria. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, por parecer, salvo, emendas. parlamentares que desejam votar de forma divergente o relator, favor, manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. O parecer foi aprovado. Em votação, os propósitos de emendas que receberam opinião contrária do relator. As duas emendas? As duas emendas. O relator vota. Eu voto pela rejeição, como foi o Presidente Alcatel, as emendas, presidente. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Voto favorável às duas emendas, conforme fiz a discussão aqui, presidente. Como voto, deputado Graicon Franco. Voto favorável às duas emendas, senhor presidente. Como voto, deputada Ione Pinheiro. Como voto, deputada Ione Pinheiro. Deputada Ione Pinheiro. De acordo, presidente. De acordo com o relator? Ou de acordo com o relator? Com o relator. Eu vou acompanhar o relator. Vou votar contra as emendas. Eu só quero eleitar, deputada, que eu sou favorável à matéria. E vou sugerir à vossa excelência que apresente um PLC só sobre essa matéria. O relator está alegando que essa matéria do principal, do projeto de lei, ela reza sobre, ela versa sobre diária. Vossa excelência pode apresentar um PLC exclusivo com essa matéria que pode contar com meu apoio e meu voto. E vamos dar celeridade para que possamos aprovar isso num regime bem rápido. Pela ordem, presidente. Tenho vossa excelência a palavra pela ordem. Eu já apresentei um projeto de lei complementar 53, presidente. Então, gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas, os diferentes blocos, para que a gente consiga fazer o permitado. Pode ter certeza que terá o meu voto favorável. Eu já apresentei, PLC 53. As emendas foram rejeitadas. Projeto de lei 5.320, 2018, em primeiro turno, autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Claraval o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Doutor, deputado Bosco. Projeto, viso o Poder Executivo a doar ao município de Claraval o imóvel que se especifica. Projeto de lei 5.320, 2018, pretendo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Claraval dois imóveis localizados naquele município, situado na rua Minas Gerais, registrado no cartório de imóveis da comarca de Ibiraci, sendo o primeiro quadro de 2.350 m², e o segundo quadro de 1.049,40 m². O parágrafo único estabelece que o bem se destina ao funcionamento da Escola Municipal Joaquim Borges de Freitas. Cabe ressaltar que, por fim, a proteção do interesse coletivo e princípio da observância obrigatória pela Administração do Estado, pois, notada a coisa pública, propendará que é conveniente que, para a coletividade, esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização ser dada ao bem e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.320, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer não há oradores inscritos, em certa discussão, em votação. Os deputados e as deputadas que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação em contrária. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 4.470, de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a desapetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Capelinha. Autor, deputado Fábio Avelar de Oliveira, relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Projeto de Lei nº 4.470, de 2019, em seu artigo 1º, determina a desapetação do trecho da rodovia MGT 308, compreendida entre quilômetro 252,5 e limite do perímetro urbano, que liga a MG 214 e a rodovia MGC 120, compreendida entre quilômetro 110 ao quilômetro 117,9. Em seu artigo 2º, o Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Capelinha as áreas correspondentes a esses trechos rodoviários, assim que passa a entregar o perímetro urbano municipal destinado à implantação de via urbana. Nesse sentido, a doação dos imóveis objeto do projeto em apreço de transferência ao município de Capelinha a obrigação pela manutenção e conservação das vias públicas, favorecendo sua autonomia e atendendo os anseios dos munícipes. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 447-2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Eu registro e agradeço a presença do deputado Guilherme da Cunha e da deputada Ione Pinheiro, que nos acompanham remotamente. Projeto de Lei nº 1.199, de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paula Cândido. Autor, deputada Ione Pinheiro. Relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o seu parecer. De autoria do deputado Ione Pinheiro, o projeto dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Legislativo a doá-lo ao município de Paula Cândido. Projeto de Lei nº 1.199, de 2019, determina em seu artigo primeiro a desafetação do trecho da rodovia MG 220, compreendido entre o quilômetro 22 e o quilômetro 23,6, com extensão de 1,6 quilômetros. Em seu artigo, autores do Poder Executivo a doá-lo ao município de Paula Cândido, a área correspondente desse trecho rodoviário, a fim que passe a entregar o perímetro urbano municipal destinado à extensão territorial urbana. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto do projeto é a presa que implica em transmissão ao município da obrigação pela manutenção e pela conservação da via pública, favorecendo sua autonomia, atendendo os anseios da comunidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.199, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. As senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente, por favor, manifestarem. Novo manifestação em contrária, o parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 1.258, de 2019, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo aduado ao município de Conselheiro Lafayette o imóvel que especifica. Autor, deputado Graicon Franco, que nos acompanha lá de Conselheiro Lafayette, e relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Projeto de Lei nº 1.258, de 2019, objetivo autorizar o Poder Executivo aduado ao município de Conselheiro Lafayette o imóvel com a área de 11.317,75 m², situado no bairro Morro da Mina, naquele município. O parágrafo 1 do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à administração pública direta ou indireta municipal. E o artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado caso, fim do prazo de cinco anos, contado a lavatura da escritura pública de doação, não lhe tiver dado a destinação assinalada. Especificamente quanto à destinação, é relevante pontuar que a causa prevista nos textos originários da preposição excessivamente genérica, impossibilitando a avaliação da conveniência e da oportunidade da operação da alienação. Todavia, o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, em atenção às informações prestadas pelo Poder Executivo, especifica a finalidade de ser dada ao imóvel, estabelecendo que a coisa será destinada ao funcionamento da escola municipal e quadras poliesportivas, a fim de que a toda evidencia e beneficie a comunidade local. Concluímos, portanto, que a doação do bem objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade de ser dada ao imóvel otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, a matéria oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.258, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 1.269, de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a desafletação do 3º rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Itabirido. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Relator, deputado Roberto Andrade. Conceda a palavra para proferir o parecer. O Projeto de lei nº 1.269, de 2019, em seu artigo 1º, determina a desafetação do 3º da rodovia MG30, compreendida entre o quilômetro 60 e o quilômetro 63,4. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Itabirido, a área correspondente a este trecho, com o propósito de integrar o perímetro urbano municipal. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da proposição em apreço transfera ao município de Itabirido a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo os anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via. Sendo meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.269, 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não há oradores escritos. desincerça a discussão em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem. manifestarem. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. não há requerimento. Não há requerimentos a serem deliberados. Eu quero agradecer a presença dos deputados Graicon Franco, Guilherme da Cunha, Ione Pinheiro, que nos acompanha remotamente, deputado Roberto Andrade, deputada Beatriz Serqueira. agradecer a presença de todos. E, mais uma vez, nós limpamos a pauta. Nosso estoque hoje, na comissão, não chega a cinco projetos. Quero parabenizar aos nossos efetivos membros desta comissão. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, um bom descanso e um bom fim de tarde. Obrigado.